Música Eu sou Palmeiras de Senhor E bebo todas que viés E canto meu portão Meu único amor E dale 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 oh E dale 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 oh Eu sou Palmeiras de Senhor E bebo todas que viés E canto meu portão Meu único amor Música 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 Tem que respeitar a nele E dale 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 oh E dale 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 oh Eu sou Palmeiras de Senhor E bebo todas que viés E canto meu portão Meu único amor E dale 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 oh E dale 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 oh Eu sou Palmeiras de Senhor E bebo todas que viés E canto meu portão Meu único amor Música Palmeiras de Senhor E... Palmeiras de Senhor Palmeiras de Senhor Palmeiras de Senhor cuidado... Uma voce E canto meu portão, meu único amor, e dá-lê, 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 ô, e dá-lê, 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 ô, eu sou Palmeiras de Senhor, e bebo todas que vier, e canto meu portão.